Olá empoderadas e empoderados, estou aqui para mostrar para vocês e contar para os premiados do Rio de Janeiro que no próximo dia 29 de novembro, a partir das 15 horas, iremos contemplar os indicados 2020 do prêmio Arte em Movimento, 6ª edição. Então conto com vocês aqui no Espaço Catete no dia 29 de novembro do ano vigente, 2020, agora que vai ter o prêmio Arte em Movimento, 6ª edição. Você não pode ficar fora dessa, não deve ficar fora dessa. Então vou mostrar para vocês aqui o espaço, olha, para vocês verem como é que é isso aqui, entendeu? Então aguardando, não se esqueçam, estaremos aqui, firme e forte. Ó, esse é o palco que os premiados vão subir para receber a sua honraria. Zep, que é o idealizador desse belíssimo prêmio, vai estar aqui, diretamente de São Paulo, para contemplar você com esta honraria. Então, guardo vocês, hein? dia 29 de novembro, às 15 horas, até às 20, Troféu Arte em Movimento, Rio de Janeiro.